O que é isso? O que é isso? Isso só vai para mostrar que os escolhidos são vulneráveis, e nós podemos levá-los. Só temos que descobrir como é que é isso? O 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 que é isso? Muito bom, time. Mais uma base protegida. Então, eu estou indo pegar agora o suplemento. Calma. Apareceu uma emergência no caminho. Ah, esse cara não deixa eu pegar a parada, velho. Tem 14. Ih, esse aqui é que só tem um Dungai, né? Vamos lá. Vamos lá. Ah, é verdade. Esse aqui é um Dungai. Um FFV. Tá bom, tem bem, bem, bem. chrome. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom. A CIDADE NO BRASIL Segure a área ao redor e remove todas as forças de defesa que guardam o target. Traga eles vivos se possível, mortos se necessário. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eliminar todos os contatos hostiles. Dê-los no tríceps. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só se der muita merda E deu muita merda pra ele EM VOCUE Seja Ciao Palavar Porta esta abrindo na esquerda, vão para a direita Outro drone. Essa hora vermelha, se alguém entrar nela, ela lhe dá um tiro de graça. Igual o Chosen faz. Eu tenho falado. Acertei seu destino. Eu tenho falado. Eu tenho falado. Eu tenho falado. Eu tenho falado. Por que o lugar está sozinho? Porque ele trabalha sozinho. Cadê a galera subindo ali na frente? Vai subir alguém uma hora? Eu sei que vocês estão embaixo. Sobe a escada. Sobe a escada, maldito. Olá, tudo bem? Cadê meu tiro de Overwatch? O cara está na minha frente. Um foi. Tem mais dois. Por trás? Boa escolha. Cadê o tiro? Viper. Vamos. Ixi, é força eminente. Eu estou brincando e enrolando. Vai estar legal para o caralho. Cara, eu já desço ali, peraí Faceless? Uau! Como diria aquele meme, a gente se sente tão querido A gente se sente tão querido Eu adoro eles, vou usar o gancho pra subir aqui, mas... No momento vai ser difícil Eu prefiro perder a visão deles O cara matou civis Rapaz, rapaz Oi, tudo bem? Retribution e tiro, cadê o tiro? Tem tiro também Não tem não? Então tá bom Sai da minha frente, porra Dá pra se dar um reload urgente Tô lá Viper, tudo bem? O que é isso que você jogou em mim? Mete o alate? Porra, eu não tomei o negocio, mas vou tomar seu jodá Aí é foda Aí é osso Minha foda Minha foda Minha foda Se eu matei alguém, então eu não to mudando até o próximo turno. Pelo menos no primeiro tiro, se tiver dois eu tomo. Ah, não me desorienta não, estou deitando e rolando uns caras aqui. Agora eu vou perder meu gancho, na moral. O Theoni cagou toda a minha play, estava tão bonito. Estava tão bonito a minha play e o cara cagou tudo. Outro? Não, Theoni cagou a minha play, agora não vai dar certo. É, amigos, calma aí. A máquina do tempo é necessária porque o Drone, infelizmente, estragou a minha diversão. Como que esses Faceless se criam? Cara, quando dois Faceless se amam muito, eles se conhecem. Aí eles acabam lá conversando, saindo pra jantar e tal. E aí acaba acontecendo de criar Facelessinhos. Aí eles crescem e viram Faceless. Eu li o codex já quando a gente investigou eles aí. Depois você volta na live e quando eu acabar ela aqui, você vê quando eu li o codex dos Faceless. Eu não lembro tudo. Não, voltou aqui não, não precisa voltar tanto não. É aqui. Depois que eu matei essa Viper. Eu prefiro que essa Viper tivesse atirada em mim do que jogado veneno. Eu prefiro que essa Viper tivesse atirada em mim do que jogado veneno. Aqui eu já estou desorientado, né? Puta, aí é foda. É oito ou oitenta os turnos aqui. Deixa eu ver se aqui eu acho que tá. Não, vou fazer essa play bonita, gente. Vai ficar marcado essa missão aqui. Vai ficar marcado essa missão aqui. Onde que a gente tá aqui? Aqui é o Faceless, tá? Deixa eu dar o autosave aqui neste momento. Aqui tá tudo de boa, em teoria. Não, não. 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 Relocação rápida. Definitivamente o Jiu-Jitsu efetou isso antes. Para pra dar o reload. Simplesmente atravessei o mapa e os caras nem sabem o que aconteceu. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não tem que entrar nos inimigos, não, não. NrÁAs que- Descognes奥-Einge, Ah, pegou a visão das Viper! Como, cara? Tem uma puta de um prédio aqui no caminho! Eles estão me atingindo! Minha posição está sob ataca! Eu estou sob ataca! Esses ainda estão ligados para os Elders! Dois drones! O que é isso? Não, não. Por que foge esse NPC? Eu vim aqui pegar você, velho. Ninguém escapa. Por que o jogo gosta de estragar os momentos épicos? Olha a ação que eu ia fazer, que linda. Eu matei um carinha, eu to imune a dano. Espera que eu vou trocar uma ideia com você então, já que você quer tanto. Boa tarde, tudo bem? Bom, provavelmente elas vai pra elas começarem a subir aqui agora então vem pra cá. Tchau. 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 Joga aí você ta brincando comigo Que piada de mau gosto, na moral Dá uma raiva isso Quando você tem um ataque melee e o bicho te puxa e você bate nele e ela não te agarra Caralho, porque que não pode funcionar a regra Quando ela é uma regra do jogo Pô, ta na minha missão de VEC perfeita aqui Ta todo mundo texto no chat e ninguém fala nada também Agora o couro não morre né É claro que você não morre Que é pra eu perder mais um turno né Status confirmado, target eliminado A Eita A Eita A Eita Era isso que era pra acontecer da outra vez Mas ela não tá conseguindo agarrar uma assim mano Ah vai turbando Ô Oh Eu tô com muita raiva, eu tô com muita raiva, cês não tão ligado Eu tô com muita raiva, cara como eu odeio esses bichos Caralho cara, bicho passa por isso em todas as regras pra te fuder Como que eu vou fazer agora que eu te abagasse? Vou ter que improvisar aqui amigos, teria que improvisar Socorro Doom Um D-Bone e duas Vipers, pode dar errado Achei que a granada ia acabar meu turno ali, mas beleza Aí eu consegui matar uma pelo menos Agora cê deu dois de dano, cê tá brincando? É uma piada, tudo com o Augusto que tá acontecendo aqui O bagulho dá quatro de dano, agora deu dois, agora deu dois É isso aí jogador, aceite, aceite o dois de dano O inferno viu Inferno viu Tinha uma ideia 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 Mas dá um pouquinho Boa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E não solta mais depois. Vamos ver se ela solta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que bicho do demônio. O que a gente não faz para liberar uma região? Essas loucuras de missão que a gente tem que fazer. Vamos lá. 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 Caralho, um jogo que eu te matar não tem nem o que fazer, apenas, nada que você faz vai dar certo. Mas eu nem estou aí, aparentemente agora eu estou. É impressionante, é impressionante, tanta palavra que você quer hoje. Vou ver como eu vou lá matar esse corno. É impressionante, é impressionante. É impressionante. É impressionante. O que é isso mesmo? Seria muito bom conseguir ver o tanto de vida que o cara tem ali né, não sei qual ataque ele usa Não tem problema amigo, atira mesmo assim Ufa! Cara, a gente ainda matou 3 alienígenas Apenas Eu gostaria de assurar os cidadãos do Advent Que nossos guarda-feitos não vão parar de nada Para prevenirem os elementos criminosos, como o que aconteceu hoje Os elementos têm total confiança em nossa capacidade de sobreviver qualquer e qualquer perfeita à nossa paz Sim, eu vou arrumar as bases Apenas Apenas Através Apenas Seja Apenas 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 Os Battlelord, depois de que cada inimigo na sua linha de divisão faça um turno deles, tome uma ação imediata. Nenhum ponto de ação será reposto. Ataques a distância e contra inimigos linkeados dá mais dois de dano. Põe esse letal, acho que vai ajudar mais. Bases, bases, bases. Calma ai Ju. Aqui a antena que apareceu, a gente já vai, calma. Esses aqui estão bugados. Minha renda subiu pra caralho agora. Aqui agora que a gente também colocou tudo, não precisamos pegar intel, é só supply e reboot. Essa região aqui que eu to mexendo agora. Já pegamos todas as missões que faltavam. Aqui pode deixar intel ainda. Aqui quem que ta, espere um quantum, sabotar o transmissor. Tá. Esse Battlelord significa que ele vai agir nos turnos dos inimigos depois da ação deles? É o que eu entendi, velho. Já foi o recrutamento na onde já foi, não compensa. Eu preciso pegar suprimento, amigo. Senão eu não ganho dinheiro no mês. Você daqui? Não. Agora tá. Isso! Tudo bem. Isso! Isso! Obrigado. Nós estamos pegando as notificações que vêm desta área, e nossa equipe de retornada está confirmada que a Advent está agora operando algum tipo de transmissão de psíquico em perto. Shen e Tyga concordam que você destruiu o transmissão enquanto ainda está conectado com a network da Advent. Suas operações em toda esta região podem ser cumpridas. Suas operações em toda a região são cumpridas. Agora fica ok. Vamos lá time. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Afirmativo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As ABS estão spotadas. Boa, boa, perfeito. Vai para lá mesmo, não mexe o saco não. Bom, essa é a única passagem que a gente vai ter aqui para avançar. Eu vou voltar para cá. Ah, eu vou voltar para cá. É, agora zedou meu plano aqui, né? Eu sou a única que está com visão dos caras do lado do lado, peraí. Exatamente. Eu vou voltar para cá. Eu vou voltar para cá. Eu vou voltar para cá. Vamos. Que? Não vai. Vamos. Vamos. No chino brinão está escondido, então aproveito para avançar. Ok Tem uma porta no caminho Vem para cá Não tem ninguém aqui, é o que parece Vamos confirmar Eles estão guardando o caixão lá dentro então Vem para cá Você ativou alguém? Poxa, mas você nem está com a fusão dele Logs Então tá bom Entendido Entendido? Entendido Esse vai ser bem Não espere meu tempo 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 É só esperar o azul chegar aqui Porque ele tem Escrenin protocolo Você pode analisar isso Isso é Firebrand. É hora de ir. Eu deveria estar lá, procurando. Reloadado! Ainda bem que eu não abri a porta, então. O que você está dizendo? Reloadado! Afermative, cobre agora! No Overwatch. Afermative, cobre agora! Nem esconde. Nesse caso... Parece possível. Tem que cobrir! Objetivo localizado. Afermative, cobre agora! Afermative, cobre agora! Ele errou os dois tiros de Overwatch. Meu Deus do céu! Não può toda a contra-ataque, você deve tacberner nele. Ohhhh! GT-15 Eu vou tentar invadir sozinho o Shinobu vai dar para plantar um pouco. C4 e vazar. Posso ir pra cá, arriscar um pouquinho aqui, mas pelo menos a gente leva um sectoide. A posição comprometida. O objetivo foi neutralizado. Eu tenho certeza que a força foi na terra. Parece um canal bom, parece que o jogo vai fazer isso, eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Vamos colocar o cara exatamente ali, porque assim que ele fizer isso, vai aparecer 5 grupos. Isso é uma raiva desgraçada. Caraca, você faz todo um xadrez 8D pra pensar o que você vai fazer com cada um. Caralho, velho! Aqui eu não abri a porta ainda. Falou, Yves, boa noite. Fala pela presença. Será que consigo pegar a outra porta ali e ver o que tem? Fala lá. Tem uma equipe hostil aqui. Estou fechada. Tem uma equipe hostil. Sabe, você pode ir para a porta aqui. Fala, guarda. Certo. Eu vou para. Tem uma equipe hostil. Eu vou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, esse problema está resolvido, então essa porta a gente não vai por ela. Estou indo. Eu posso lidar com isso. Só protege o Ivec. Afirmativo, cobre agora. Vamos para o Overwatch. Bom, quem saiu foi ele. Se a gente não tivesse plantado o caixa na outra vez, era o que ter acontecido exatamente o que está acontecendo agora. Vamos para o movimento. Vamos para o objetivo. Isso é um visual confirmado no trânsito, coloque as regras da X4 antes de que eles pudessem cortá-lo da rede Eles viram que você abre a porta? Cadê os sectoides? Esse cara sumiu apenas Estão os dois no mesmo canto aqui? Estão os dois aqui O que você quer dizer? Se alguém tiver isso não, a gente fecha a porta No Overwatch! Tem que pegar alguns! Overwatch! Você tem que pegar isso Você tem que pegar isso Veja Mas o cara adivinhou tudo, né? Agora você vem! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok O que é isso? 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 Outro sucesso além de todas as expectativas. Estou continuamente impressionado, comandante. E também pode colocar esse daqui. Se eu quiser atirar em alguém, ele vai marcar o outro resto. Reverso, vou colocar para você. Com esse checkmate, você ganha ataque que dá 100% a mais de dano adicional, 300% jogando só os úteis. E com o adicional, vou colocar esse aqui para reduzir o seu ataque de detecção. Tem mais ponta ainda. Overwatch não acaba mais seu turno. Tiro de razão tem mais 20 de mira, tá? Pode ser. Com o mago, vamos colocar... Cifador é interessante. Vamos Cifador. Clássico. Começa a missão com 100 de bônus de esquiva. O bônus é removido para você levar a dano pela primeira vez. Cifador e Bladestorm, na verdade, vamos pegar. O Felipe, vamos pegar... Sempre Vigilante. E... Cirurgião de campo. E... Pode ser um low profile. Beleza, 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 beleza. Salvo na base. Sim, eu estou tentando pegar o meu suprimento, Bradford. Choque absorber... Absorber... Absorvers... Birds... Absorbers! Nota! Tá... Especialmente humilde para gastar aí. Deixa eu vou embragrinar isso aqui. Tudo que nós vimos indicou que os Esqueros não vão parar nos cumprindo, Commander. Nossa única opção é encontrar eles primeiro. Para fazer isso, precisamos trabalhar com os resistores Ele é assustador de qualquer jeito. A Maggie também aqui, não sei porque apareceu de novo Você sabe, eu provavelmente não estaria vivo hoje se não fosse para o seu pai Ele era um funcionário de milagreira Lá essa ideia de quem criou essa galera Eu não tenho certeza de como ele decidiu o seu sistema Mas ainda estaríamos meio escutados no sande se não tivesse Ele deu tudo que tinha para levar o navio a correr Mas ele não viveu muito tempo para ver ela voar Nós te damos um peito de gratidão Você pode honrar sua memória por usar este navio para destruir os alienígenas em que nos encontremos Você não tem argumento aqui Sim, eu vi Ranger preto com Ranger azul dos Quantum Bom, vamos lá Very nice E aqui Snake Eyes fazer bond com quem? O Whiskey Passou a missão só de uma vez juntos A gente está cuidando da base, nem adianta fazer bond com ele Deixar um cara virando psai ali né, já que tem só recruto disponível agora Tem só recruto disponível agora Tem só recruto disponível agora Essa é a missão da antena Essa é a missão da antena Deixa eu ver quem eu tenho para mandar ali Tem uma galera que está machucada O problema de não vir recruto é que eu não estava colocando para ninguém que estava cuidando das bases ficar em ação de recrutamento, aí não vem mesmo Eles tem que ficar parado para recrutar Eu estava colocando só a intel Ah, dá para mandar essa galera aqui, o Pepsi Squad Pode ver Aí coloca alguém para dar apoio Deixa eu ver aqui, tem um Shinobi, um Templar, um Ranger e um Sniper Seria bom explosivos Pode ser aqui esse rapaz Tá, beleza né Hummm Ah, espera aí Templar Shield MK2 Qualquer idade de frente Esse aqui dá dano, mira Sei lá, enfim Mas eu vou escutar mais bonito Antes era uma tampa de bueiro que eu estava usando Uma semana para ajudar Eu acho que é isso ai Ok, acho que é isso ai gente Skuranger, em posição para o deploiamento Avenger, planejando novos corpos O mercado está aberto Shinobi, Bernadette, blá blá blá, e Granadeiro, Landon Brooks Sei lá quem que é, vou ter que salvar pra ver Pera aí Que não aparece a foto do cara, por que é difícil de adivinhar o que que é, se é alguém que eu customizei ou não O mercado está aberto Deixa eu ver Não customizei você Você muito menos Faça ideia quem é esses loucos aqui O que que custa vêm os caras que eu recostumizei, viu Até agora o Ranger amarela do buro do filme não apareceu Tá perdido no limbo, só vem o Ranger preto dourado, velho Tchau 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 O que demora, hein? Só quero acertar umas coisas na base pra ir dormir. Tá, então a gente não vai puxar aquele cara lá, que tá no Mercado Negro, mas uma coisa que eu quero pegar é essa aqui de reduzir o tempo pela metade de armas magnéticas. Porque em Intel a gente tem bastante ali, então tem pra onde gastar isso. Eita, ela quer ficar me olhando nessa louca. Beleza. Isso aqui também é bom, acelerar a pesquisa com a Intel. Aí agora demora dois dias só pra fazer essa belezinha. Você vai se aliviar com o mais extremo entre seu tipo. Há hipocrisia em questionar a visão dos velhos quando concluindo com tantos seres savagos. Ainda não vou liberar outra região, embora eu já esteja liberando passagens completas, porque né, vai faltar gente pra cuidar. Mas aqui que agora que apareceu a antena, acho que ele tinha arrumado na verdade. Aqui não precisa mais também pegar a Intel. Não tem necessidade. Muito legal. Muito legal. Tá, vamo lá. Como eu disse essa missão vai ficar pra outro dia, porque né. Já deu hora. Smash and Grab Quantas caixinhas são? Três só? Quatro, cinco Acho que a gente tem cinco pessoinhas aqui É, a gente tem Beleza então, salvar aqui Então Tchau Tchau